Bem pessoal, aqui a gente tem um Acer Core i5 completo, com placa de vídeo NVIDIA, eu vou mostrar a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2450M, 2ª geração 2.50, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits, o HD de 1TB com gravador de Blu-ray, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui um resumo dos hardwares da máquina, está aqui ó, placa NVIDIA GeForce GT540M, ele tem câmera embutida, com microfone, está aqui a bateria dele, funcionando normal, e agora vamos testar a internet, vamos lá, começando a propaganda, claro, vou passar para um outro vídeo, para ver se também é propaganda, só propaganda. Tá, agora vou estar mostrando o visual do aparelho, o aparelho para vocês, vou aumentar o brilho aqui, o aparelho tem algumas marcas na parte de dentro, mas até que está bem conservado, tudo testado, tudo funcionando, na parte externa do aparelho, está bem conservado, não tem risco, não tem nada, não tem nenhum detalhe, está mostrando, aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, RIT e VGA, e aqui a entrada da fonte. Eu vou deixar a descrição do produto e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do produto, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal, e aproveita, se inscreve no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima!